Tudo blur, tomando o rai Essa vadia somente é a dar me chulai Botei o estúdio no quarto, eu só jogo fire Prometasina no copo, me deixa mais calma Tudo blur, tomando o rai Tomando o rai Beat de online Cê não olhava pra mim Hoje não está chovendo like Não te quero mais No vip você não vai Turn in the light Carrego o nome do meu pai Pena que você só viu Jepa E da Juminai, olha só pro Igor Tem tanta joia rara nesse underground E a maioria delas tem plug comigo De vaso em passo, pulo e essa escada Em duas semanas eu montei um álbum Vou virar um aço, tá tudo atrasado Subi no hard efeito, quase não respira Tô muito rai Montei um estúdio no quarto, eu só jogo fire Essa vadia somente é a dar me chulai Prometasina no copo, me deixa mais calma Tudo blur, tomando o rai Montei um estúdio no quarto, eu só jogo fire Tô muito rai Tô muito rai Beat do rai Cê não olhava pra mim Hoje não está chovendo like Não te quero mais No vip você não vai Turn in the light Carrega o nome do meu pai Tchau Tchau, tchau.